convidamos o membro auxiliar da Comissão de Planejamento Estratégico, Andes de Sousa, para moderar a apresentação do momento Prêmio CNMP. Para falar sobre o projeto vencedor da categoria Transformação Social, convidamos o promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Mato Grosso, Márcio Florestan. Com a palavra o moderador Anderson de Sousa. Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à apresentação do doutor Márcio, que vai expor sobre o projeto que foi vencedor da categoria Transformação Social. Esse momento é um momento especial para nós, da Comissão de Planejamento Estratégico e do CNMP, porque é um momento em que os vencedores do prêmio, eles podem expor alguns detalhes a respeito dos projetos vencedores, inclusive facilitando a apreensão e a divulgação de informações que podem ser úteis, posteriormente, para aquelas unidades, aqueles ramos do Ministério Público, que tenham interesse em desenvolver projetos também em suas respectivas unidades. Então, esse momento é um momento que a gente consegue obter algumas informações e ao final da exposição do doutor Márcio, a gente vai abrir para eventuais questionamentos. Então, doutor Márcio, eu agradecendo a sua presença, a sua disposição, eu passo a palavra para o senhor. Boa tarde a todos. Doutor Anderson, eu é que tenho a agradecer. Para mim é uma honra poder estar aqui hoje, para poder compartilhar com vocês essa pequena experiência que nós desenvolvemos no município de Alta Araguaia, na região sul do estado de Mato Grosso, uma pequena, mas muito acolhedora cidade, de 15 mil habitantes, terra do queijo cabacinha e da pimenta bodinho. O projeto Educando para Recuperar, aplicado lá na cadeia pública de Alta Araguaia, ele nasceu em razão da constatação de que não havia nenhuma oferta de estudo e trabalho na cadeia pública lá existente, o que inviabilizava a correta aplicação do Instituto da Remissão e comprometia o objetivo de ressocializar os presos provisórios e os recuperantes daquela unidade. Público-alvo do projeto, os presos provisórios e recuperantes, na época, eram 26 custodiados provisórios e 17 presos com condenação transitada em julgado. E foi incluído também como público-alvo a sociedade araguaense, tendo em vista o objetivo de sensibilizar o empresariado sobre a importância de conferir oportunidades de trabalho aos egressos do sistema prisional. Bem, em relação à motivação, como eu expus, a inexistência na cadeia de atividades laborativas e educativas devido à falta de investimentos por parte do Estado, inviabilizando a aplicação da remissão da pena e prejudicando a ressocialização dos custodiados. órgãos responsáveis pela elaboração e execução do projeto, Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho da Comunidade, Direção da Cadeia Pública, Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso e depois também foi incluído o Senai. parceiros do projeto município de Alta Araguaia, Secretaria Municipal de Educação, o CRAS, as igrejas, o Rotary Club, o Pronatec e o Senai. Os objetivos do projeto viabilizar a realização de atividades laborativas e de ensino aos presos provisórios e recuperantes, possibilitando a correta aplicação do direito à remissão de pena, diminuir os índices de reincidência, evitar o surgimento de danos ao patrimônio público, preservar a disciplina e o bom comportamento na unidade prisional, erradicar as rebeliões e motins da cadeia pública, sensibilizar a população a respeito da necessidade de oferecer oportunidades de trabalho aos egressos do sistema prisional. As etapas do projeto. Elaboração do projeto de construção de duas salas de aula na cadeia pública, criação do Conselho da Comunidade, observando-se a nova redação do artigo 80 da Lei de Execução Penal, o direcionamento de transações penais para a conta do Conselho, para financiar a construção das salas de aula, doação de madeiras apreendidas pelo INDEA ao Conselho da Comunidade, construção de duas salas de aula com a utilização de mão de obra dos próprios custodiados da unidade, aquisição de computadores e instrumentos musicais, contratação de professores de música e de informática pelo Conselho da Comunidade, concretização de parceria com a Fundação Nova Chance e com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos para que fossem ministradas aulas de alfabetização e dos ensinos fundamental e médio, aquisição de máquinas de costura industrial, concretização de parceria com o Pronatec para a realização de cursos de costura industrial para 15 presos, provisórios e recuperantes, depois desse número de vagas foi ampliado para mais 45, aprovação de lei municipal que prevê o pagamento de remuneração para o trabalho dos presos provisórios e recuperantes, início da produção de uniformes escolares para os alunos da rede municipal de ensino, utilizando a linha de produção têxtil que foi instalada na cadeia com recursos das transações penais, aquisição de máquinas de produção de tijolos ecológicos, bloquetes e pisos, com a finalidade de minimizar o déficit habitacional do município para viabilizar a construção de calçadas em várias regiões do município, utilizando a mão de obra dos presos provisórios e recuperantes. E o passo seguinte, esse ainda está em elaboração, é a criação do que nós denominamos de PAM, Programa de Acompanhamento Multidisciplinar do Recuperando. As principais inovações do projeto, aulas de música, alfabetização, informática e dos ensinos fundamental e médio, são ofertadas também para presos provisórios, não apenas em favor de presos com condenação definitiva. No setor de produção têxtil, são confeccionados os uniformes de todas as escolas municipais e lençóis para o hospital municipal. Portanto, na definição de quais linhas de produção seriam instaladas, foram priorizadas modalidades de trabalho que resultam em benefícios diretos para a comunidade. Isso foi utilizado também como uma estratégia para sensibilizar no momento seguinte o empresariado a propiciar ofertas de emprego para os regressos do sistema prisional. Tijolos ecológicos e bloquetes produzidos na máquina adquirida pelo Conselho da Comunidade serão utilizados para duas finalidades. Diminuir o déficit habitacional do município, mediante a doação dos tijolos em favor de famílias que pretendam construir a casa própria, previamente cadastrados pela Secretaria Municipal de Assistência Social, construção de calçados nas regiões mais carentes do município, mediante a utilização de mão de obra dos presos provisórios e recuperando. Para tanto, também o Senai disponibilizou o curso de qualificação. Bens e equipamentos adquiridos para viabilizar as atividades do projeto. Seis computadores, duas baterias, uma guitarra, um contrabaixo, duas violas, dez flautas, cavaquinhos, quatro violões e um teclado, duas máquinas de corte, duas máquinas de costura galumeira, duas máquinas de costura industriais e duas máquinas de costura reta. Esse material recentemente foi dobrado, esse volume de máquinas, com a utilização de recursos de leilão de madeiras aprendidos pelo Rotary Club. 30 apostilas de informática, dois aparelhos de ar-condicionado instalados nas salas de aula, máquina de produção de tijolos ecológicos e bloquetes, com capacidade para a produção de 3.500 tijolos ou 3.500 bloquetes por dia. Um data show, que é utilizado nas aulas dos ensinos fundamental e médio, 16 câmeras de monitoramento, para garantir a integridade física dos professores que trabalham na unidade, uma betoneira e dois compressores de ar. Total de recursos investidos nos equipamentos acima listados, 110 mil reais. Desses 110 mil reais, aproximadamente 60% é oriundo das transações penais. E o restante dos recursos, oriundo do leilão de madeiras apreendidas pelo INDEA. Dificuldades encontradas. Resistência do poder público e da sociedade em alocar recursos para investir em unidades do sistema prisional. Tempo necessário é a obtenção dos recursos financeiros para concretizar o programa. Porque nós dependemos muito das transações penais. E as transações penais nós conseguimos obter, como os colegas sabem, paulatinamente ao longo do ano. Então foi necessário aguardar o prazo de um ano para abastecer, para prover a conta do Conselho da Comunidade com Transação Penal, para daí poder iniciar a construção das salas de aula. E essa dificuldade também se deve ao fato de que o município possui 15 mil habitantes. Então o abastecimento da conta de transações penais é feito dentro dessa realidade populacional. Resultados obtidos com o projeto. 8.300 uniformes escolares produzidos. 160 lençóis doados ao hospital municipal. 60 capas de edredom entregues para a Secretaria Municipal de Assistência Social. 40 presos, provisórios e recuperantes frequentaram aulas de alfabetização e do ensino fundamental. E estão, continuam frequentando. 30 presos, provisórios e recuperantes frequentaram aulas de música. E continuam frequentando. 2 recuperantes concluíram o ensino médio, os quais realizaram a prova Brasil. 4 recuperantes e presos e provisórios prestaram vestibular na UAB. Foram construídas duas salas de aula climatizadas na cadeia pública. Foram instalados dois setores de produção. Um têxtil e outro de tijolos e bloquetes. Foi criada uma horta na cadeia pública. A qual tem fornecido hortaliças e verduras para o lar de idosos e para o lar de menores. Foi instalado um sistema de monitoramento. Nós conseguimos reduzir em quase 50% os índices de reincidência dos custodiados que participaram do projeto. 20 custodiados provisórios e recuperantes realizaram o curso de costura industrial ofertado pelo Pronatec. Na verdade, hoje esse número subiu para 55. Após o início do projeto, não houve nenhuma rebelião ou motim dentro da cadeia pública. Então, foram erradicados também os danos que a população carcerária causava nos motins e rebeliões em desfavor do Estado, dentro da unidade prisional. Os contatos do projeto, o senhor Luiz Gustavo, ele é diretor da cadeia pública de Alta Araguaia. O meu contato e o contato dos magistrados que participaram da execução do projeto. A próxima etapa do projeto, essa ainda está em elaboração, porque nós dependemos do meu amigo Daniel, do DTI, que já está trabalhando nisso, é o chamado Programa de Acompanhamento Multidisciplinar do Egresso. Nós queremos que nas audiências desadmonitórias em que ocorre a progressão do regime fechado para o semiaberto, ou então do semiaberto para o aberto, que estejam presentes nessas audiências um representante da Secretaria de Educação, um representante do SENAI, um representante da Secretaria Municipal de Saúde e um representante da Agência Municipal de Emprego. A ideia é que já ao final da audiência de monitório, o indivíduo seja encaminhado no veículo do projeto para fazer a matrícula para que ele possa concluir o ensino médio, pelo menos. Em seguida, no mesmo dia, ele é encaminhado para o SENAI. Em Altaraguai existem 15 cursos de profissionalização disponibilizados pelo SENAI. E ele faz a matrícula no curso de profissionalização. A proposta é que o juiz da execução penal insira a frequência à escola e no curso de profissionalização do SENAI como condições de cumprimento da pena, como condições de permanência no regime prisional mais brando, para o qual ele foi progredido. E após a conclusão do curso no SENAI, o SENAI encaminha o certificado de conclusão do curso para a Agência Municipal de Emprego, que por sua vez o envia à Associação Comercial e Empresarial para que esse indivíduo possa conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Mas a ideia é que esse programa seja efetivado a partir de um endereço eletrônico, um ambiente virtual, em que todos os atores envolvidos possam, a cada passo, alimentar o sistema. Então, por exemplo, se o egresso do sistema prisional não tiver a frequência mínima exigida, tanto nas aulas dos ensinos fundamentais e médicos, como nas aulas do SENAI, esse sistema vai ser alimentado com a folha de frequência e ele vai disparar um alerta automático ao juiz e o promotor, para que seja agendada uma audiência de advertência. e, havendo a recidiva na infrequência, aí sim, uma eventual regressão de regime pelo descumprimento das condições impostas. Então, meus amigos, é uma iniciativa simples, feita num pequeno, mas muito acolhedor do município, do nosso querido estado de Mato Grosso, e estou à disposição para compartilhar essa pequena iniciativa com quem tiver interesse e me coloco à disposição, doutor Ernesto, para responder a eventuais dúvidas e questionamentos. Muito obrigado.